Curizada, o negócio é o seguinte, um vexame gigante do Grêmio na noite desta quarta-feira na Arena, mesmo com um jogador a mais em campo durante o finalzinho do primeiro tempo, tomou 4 a 0 do Flamengo de Renato Portaluppi, o técnico Luiz Felipe Scolari assina este fiasco, o Grêmio está fora da Copa do Brasil, vai cumprir carnê em 15 de setembro, no jogo de volta, mas está eliminado, um resultado impactante e que pode ter reflexos nefastos, muito ruins dentro do vestiário tricolor. O presidente Romildo Bolzano começa a se caracterizar pelo presidente de eliminações com direito a vexame, já tomou 5 do Flamengo, já tomou 4 do Santos e agora mais uma vez tomou 4 do Flamengo dentro de casa. Neste vídeo você vai ter toda a análise de Grêmio 0, com um jogador a mais em campo, Flamengo 1-2-3-4. O menos ácido que eu posso dizer em benefício ao Grêmio é que o jogo foi estranho em alguns momentos, porque o Grêmio teve 28 minutos do primeiro tempo, enquanto Douglas Costa ainda não havia saído por lesão, com uma, acreditem, superioridade sobre o Flamengo, e poderia, inclusive, neste quase um terço de jogo, ter saído na frente no placar. Antes de seguir adiante, eu te informo que este vídeo tem o patrocínio da OneFootball, que é simplesmente um baita aplicativo de futebol. Eu coloquei um link na descrição deste vídeo, para que você baixe o aplicativo da OneFootball de forma absolutamente gratuita, e vou deixar também aqui um QR Code. Tu aponta o teu celular para essa tela e vai direto para a OneFootball, e lá tu vai ter muitas informações de futebol, transmissão da Bundesliga, o campeonato alemão de forma absolutamente gratuita, resultado dos principais jogos em tempo real, e tudo sobre negociações e transferências. Vai lá, que a OneFootball é muito legal e está te esperando. O Filipão armou o seu time para se defender num 4-1, 4-1. Os quatro jogadores lá atrás, com o Rafinha pela esquerda, Thiago Santos de volante, aí uma linha de quatro para marcar com o Douglas Costa, Lucas Silva, Vigia Sante e Alisson, e Borja na frente. E deu certo. Deixou o Flamengo sob certo aspecto, eu sei se você não viu o jogo e sabe que o resultado foi 4x0, talvez nem acredite no que eu te diga, mas eu tenho que ser verdadeiro em relação à minha interpretação dos fatos. Até 28 minutos do primeiro tempo, o Grêmio dominou as ações, o Grêmio ameaçou o Flamengo, a 11 minutos, uma jogada de Rafinha, o Douglas Costa teve uma boa conclusão pelo alto, a 14 minutos, Alisson perdeu a grande chance, chegou meio desequilibrado, teve que chutar com o bico da chuteira, acabou indo para a linha de fundo, a grande chance deste primeiro tempo. O Grêmio dominava, não massacrando o Flamengo, que seria mentiroso eu colocar isso, mas era um Grêmio diferente, um Grêmio que não estava completamente fechado, um Grêmio que dominou o Flamengo, saía para o jogo, foi dominando o Flamengo em uma ou outra investida, o Flamengo foi começar a ameaçar, a 35 minutos, numa tabelinha entre o Gabigol, que o Everton Ribeiro chutou para fora, e um minuto depois o Bruno Henrique, numa bonita conclusão, e o Chapecó fez uma boa defesa. E este se desenhava um primeiro tempo com o Grêmio superior, tecnicamente, sobre o Flamengo, os jogadores do Flamengo estavam tensos, nervosos, a exemplo do Renato, à beira do campo, mas aí a 28 minutos, um lance realmente bem importante, porque o Douglas Costa sente uma lesão, e parece que posterior, aquela parte atrás da coxa, é substituído pelo Ferreira, o Filipão tenta não desmanchar o seu esquema, tanto é que mantém o Alisson pela esquerda, e o Ferreirinha pela direita, mas a partir daí o Grêmio não teve a mesma intensidade. O Grêmio sentiu muito a saída do Douglas Costa, e foi melhorar, foi melhorar, neste primeiro tempo, quando, no finalzinho do jogo, o Flamengo teve um jogador expulso, o lateral Isla, que tomou o segundo cartão amarelo, 43 minutos da segunda etapa. Um pouquinho antes disso, o Flamengo tinha perdido o Bruno Henrique, por lesão, o Flamengo também se sentiu disso, e terminado o primeiro tempo, 0x0, se imaginava, bom, o Grêmio está vivo no jogo, vai fazer todo o segundo tempo, com um jogador a mais em campo, e terá plenas condições, de conduzir a vitória, ou pelo menos segurar um empate, que não seria um resultado ótimo para o Grêmio, mas o manteria vivo na disputa. Bom, e aí vem para o segundo tempo, o Renato faz alterações, duas trocas, o time do Flamengo, mesmo com um jogador a menos, se acha em campo, o time do Flamengo começa a tocar a bola desde o começo, começa a ter um certo domínio, a impressão que se tinha é que o Flamengo tinha um jogador a mais em campo, o Grêmio um pouco atordoado, o Grêmio não conseguiu aproveitar, e aí vai o primeiro erro do Filipão, ele não conseguiu aproveitar que tinha um jogador a mais, e aí o Grêmio é penalizado, num escanteio, cobrado de forma rasteira, o Arão desvia a sete minutos, o Arão desvia no primeiro poste, e o Bruno Viana chuta a bola na raspa no Rafinha, e ainda no Chapecó, 1 a 0. Até aí se imaginava que o Filipão pudesse conseguir algum tipo de reação, mas aí ele começa a promover alterações, que simplesmente desmancham o time do Grêmio, desmancham o seu sistema de marcação, permitindo que o Flamengo tomasse conta da partida, e por sorte do Grêmio, que terminou 4 a 0, porque se tivesse os mais 5, 6, 7 minutos, o Flamengo estaria até agora empilhando gols. Ele colocou o Campas, acho que foi uma alternativa que até deu resultado, no lugar do Lucas Silva, o Campas deu um bom ritmo, entrou bem no jogo com personalidade, não que tenha feito uma atuação exuberante, mas eu gostei para primeiros 40 minutos do Campas, mostrou personalidade, tentou, mostrou ousadia, mas aí o Filipão, depois disso ele coloca, o Diego Souza na do Thiago Santos, e eu acho que esta é a grande barbeiragem, a 25 minutos. Ele colocou também o Luiz Fernando, da do Alisson, acho que é outro erro do Filipão, o Alisson jogador que, o Luiz Fernando não acrescentou absolutamente nada, o Alisson compunha a marcação, já tinha acertado uma bola na trave, estava envolvido no jogo, sem brilhantismo, mas estava participando do jogo, o Filipão simplesmente desmanchou o meio campo gremista, foi tomar o segundo gol a 39 com o Michael, foi tomar o terceiro gol com o Rodinei de cabeça, com a defesa do Grêmio desmantelada, e o Vitinho já nos acréscimos de pênalti fez o quarto gol, Flamengo 4, Grêmio 0, dentro da arena o Grêmio com um jogador a mais. Mas antes do Flamengo construir o segundo, o terceiro e o quarto, em meio a essas oportunidades, o Flamengo teve outras chances, não tenha exigido do Chapecó uma grande defesa, mas chegou com muito perigo, e depois que o Filipão retirou o Thiago Santos, depois que ele retirou o Lucas Silva, deixando o Vigia Sante, que fez um bom primeiro tempo, como um único volante, o Grêmio não ameaçou mais, e só o Flamengo jogou. Estamos falando de um time que tem um bom toque de bola, e que nem precisou jogar uma partida magnífica para empurrar no Grêmio o placar de 4 a 0, goela abaixo. Um jogo razoavelmente estranho. Como eu falei, durante 28 minutos do primeiro tempo, o Grêmio fez uma boa e competitiva partida. O Grêmio se sentiu muito da saída do Douglas Costa, mas o Flamengo também perdeu um dos seus principais jogadores machucados com lesão muscular, ainda no primeiro tempo, o Bruno Henrique. Um resultado acachapante, um resultado que pode, inclusive, impactar no aspecto emocional desse grupo de jogadores, que mostrou que não tem nenhuma estabilidade. Tomou um gol a 7 minutos no primeiro tempo, e, empurrado por mexidas equivocadas do seu treinador, acabou sendo, mais uma vez, humilhado. O Grêmio, que já havia sido eliminado de uma Libertadores na semifinal em 2019 pelo Flamengo, tomando 5 a 0. É para o Grêmio treinado por Renato, o Flamengo por Jorge Jesus. O Grêmio, que já havia sido eliminado também pelo Santos, no ano passado, na Vila, tomando 4 a 1, e o placar poderia ter sido 5 a 6. A gestão do presidente Bolzã sofre mais uma goleada impactante, mais um fiasco da gestão de Bolzã, praticamente eliminado da Copa do Brasil. Acho que nem milagre será capaz de salvar o Grêmio, que em setembro vai cumprir uma formalidade no jogo de volta, que ou será no Rio de Janeiro, no Maracanã, ou talvez ainda seja alterado para que o Flamengo jogue em Brasília. Flamengo 4, Grêmio 0. Um resultado que dói, porque o Grêmio mostrou nos primeiros 25, 28 minutos que poderia fazer um enfrentamento numa condição mínima de igualdade com um bom time do Flamengo, mas depois que tomou o primeiro gol e depois que o Filipão mexeu de forma absolutamente equivocada, o Grêmio se desmanchou em campo. Vamos fazer uma cotação? Chapecó, nota 6. Wanderson se desestabilizou na partida, acabou sendo expulso, fazia um bom jogo tecnicamente, acabou expulso, nota 5. Rodrigues, alguns bons momentos, sucumbiu diante da falta de marcação, mano a mano com os principais atacantes da equipe adversária, nota 6, Kahneman 6. Rafinha acabou falhando no gol do Rodinei, fez um jogo em que alternou alguns bons momentos no primeiro tempo, tentando conduzir um time, alguns erros técnicos, nota 5. Thiago Santos, enquanto esteve em campo, foi bem, nota 7. Lucas Silva, 7. O Vija Sante, para mim, o melhor dos três jogadores do meio campo, acho que fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, depois sucumbiu num time já desorganizado, nota 7 para ele também. Se o Grêmio tivesse um outro resultado, poderia puxar a sua nota para cima. Douglas Costa, enquanto esteve em campo, liderou o time e comandou. Acho que foi o melhor do Grêmio, ainda que a sua nota seja apenas 7, porque jogou um terço do jogo. Borja, hoje não teve oportunidade, brigou, tentou, nota 6. Alisson também, nota 6. Diego Souza entrou, a 25, não teve culpa da posição em que foi colocado, não como centroavante, e sim como segundo homem do meio campo, segundo, terceiro homem do meio campo, num Grêmio já desorganizado, nota 6. Campas, uma boa estreia, mas sucumbiu também, mas vou dar para ele uma nota 7, pela iniciativa, pela ousadia. Ferreirinha não deu resposta adequada hoje, não foi bem, nota 4. Luiz Fernando não produziu absolutamente nada, nota 3. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, que na minha compreensão, assina este vexame, não só ele, os jogadores também, mas o Filipão, respalda este vexame, nota 3. O Grêmio está fora da Copa do Brasil. Mais uma derrota, mais uma eliminação que vem associada a um fiasco da equipe tricolor. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, mesmo vocês, grêmistas, que estão machucados. Vamos fazer a análise juntos, conto com a tua inscrição, o sininho para ativar as notificações. Você é muito bem-vindo também nos comentários. Se concordar com o meu conteúdo, deixa aí o teu like, que é sempre importante, é sempre muito bem-vindo. E agora, vai lá, na descrição deste vídeo, no aplicativo da OneFootball, eu coloquei um link, baixa lá, é gratuito e é simplesmente espetacular. A OneFootball está te esperando. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.